Arrumei a casa pra Lula voltar Abri minha janela para o sol entrar Bem-vinda a esperança Meu coração é seu lugar Tô querendo, tô querendo ver Tudo aquilo que a gente perdeu Nossa história aqui é tão bonita Tem Rogério e Deda, tem você e eu Meu sergipe que hoje anda aflito Eu sinto a dor de te ver sofrer Pra governar tem que ser firme e forte E lutar pelo que a gente viveu Na mesa tinha prato cheio Ainda bem que tudo vai voltar De coração e braço aberto Lula tava certo, agora é só chamar Chama Rogério, que o homem tem coragem Tá com Lula lá E faz o um, e faz o três Quero Rogério e quero ver o Lula outra vez E faz o um, e faz o três Porque sergipe nunca esquece o que esse time fez E faz o um, e faz o três Quero Rogério e quero ver o Lula outra vez E faz o um, e faz o um, e faz o três Porque sergipe nunca esquece o que esse time fez Faz o um, e faz o um, e faz o um, e faz o três E faz o um, e faz o três Porque sergipe nunca esquece o que esse time fez E faz o um, e faz o três Quero Rogério e quero ver o Lula outra vez E faz o um, e faz o três Porque sergipe nunca esquece o que esse time fez Que sergipe nunca esquece o que esse time fez E faz o três